Muito bem, vamos ao unboxing então, aqui está, olha que maravilha, que delícia de aviso, você foi taxado, tributado, mas não só com o seu dinheiro, com a sua alma, né? Porque vamos convenhar aqui, leia isso aqui, ó, valor tributável, R$772,95, aí quando eles cobrarem de imposto, R$463,77, ou seja, quase o mesmo preço do aparelho, ó, parabéns, viu, parabéns, vai roubar o cão, velho, beleza, vamos abrir aqui, calacradinho ainda, certinho, Vamos abrir aqui, como é que vai ficar, vamos abrir, depois de passar muita raiva, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, valeu, beleza, vamos ver qual que vai ser a nova do governo, né, com ele aumentar mais ainda o imposto, Aqui, ó, olha que coisa linda, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha aí, olha aí, olha aí, ó, 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 oi, saiu, que celular bonito da, pip, nossa, velho, pegada legal, Esse tem aqui, depois a gente já vai falar do aparelho, vamos ver o que vem na caixa, aí, manualzinho, pá, esse aqui é pra colocar o, pra colocar o chip, né, você tira ele aqui, aperta, você coloca o seu nano SIM, carregador, padrão antigo, Cabo USB, Olha aí o cabinho, Vamos tirar aqui, já vamos ligar ele aqui, Vamos tirar aqui essa etiquetinha, Olha aí, Cabo é bem fino, né, assim, Mas parece que é bem firme, ao mesmo tempo que ele é fino, ele é bem firme Padrãozão aqui, americano, né, vou colocar aqui Vai carregar Vamos ligar aqui pra ver como é que fica Olha que legal, o carregador dele aqui é AC, tá vendo, ó, ou seja, qualquer lado que eu colocar aqui, ó, ele carrega, ó, vou inverter aqui, ó, maravilha Não tem aquele negócio, coloca de um lado, não dá certo, coloca do outro, não dá certo, aí encaixou, aí, aqui, o padrão AC, essa USB tipo, é, C, né, é os novos padrões USB, qualquer lado que eu colocar, ó, encaixou, virei aqui, encaixou, então qualquer lado que eu colocar ele vai funcionar, bem interessante, ó, já tá ligando o aparelho, e com a película protegendo atrás, as câmeras, vamos tirar aqui a peliculazinha aqui, ó, e, ui, olha só que coisa linda, velho, É como se fosse um, um aço escovado, bem caprichado mesmo, etiquetinha embaixo Aqui vai o chip, né, aqui em cima tem entrada pra fone de ouvido, aqui em cima o ínfrio vermelho, faz tempo que eu queria fazer uns, umas adaptações com o ínfrio vermelho e não tinha mais o ínfrio vermelho Embaixo os alto-falantes, aqui o botão de ligar, botão de volume, vou colocar ele pra ligar aqui, tá iniciando já Ele já veio com uma película, eu não vou tirá-la por enquanto, porque eu tenho que comprar uma película pra ele, é uma película fosca Com certeza vai deixar a câmera fosca também Esse foi um unboxing do Mi Pro 5, fodão Vou deixar mais dois vídeos aí no final, aí, você acompanha aí os vídeos, beleza? Caixinha, não tem mais nada na caixinha E por hoje é só, estressado demais por passar raiva com esse povo, dos Correios, né, de Hong Kong ao Brasil, levou apenas 3 dias Do Brasil até minha casa, levou mais de meses, que maravilha, hein, olha como é que ele liga já Olha aí, a gente vai escolher aqui, né, o idioma, português, Brasil E é isso, a gente se vê por aí, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho